Galo Olha aquela plantinha que fecha aqui da hora Maria do Minhoca Ela parece maconha velho É, o bichinho que cai nela ela fecha Ela cai livre ela Ela é? Não, é algodão Algodão dá em flor, não é assim não Tem umas cascas secas em volta de algodão Olha Ele subiu O uuuh O uuuh Ainda a ordem ele subiu Não estava acendo não Não estava Lá ele saindo É Cala para dormir nela dentro O que está dormindo lá dentro? Tem um cara ai dentro? Não sei A casinha Olha tem um corpo aqui Olha o Will achou um corpo Tem um corpo ai? Você põe a mão Will? Oh filho de puto É assim que joga Olha o bumerangue A cabeça puxa Pronto Outro corpo Vem depois de ficar no bagulho pra cagar Meu Deus André O balbinho quebrou mano Ele foi de cupota mas saiu no cu dele E eu arrastando ele Sua gente Vou mostrar seu dragão Seu dragão Olha que da hora Quer passar naquele bagulho Tá vendo o caminho que desce? Eu to mesmo mas você capota ali Cinco joguinhos E uma caçada Ah Por aqui Por aqui Opa Sai fora muito Sai fora muito Nossa isso aqui é uma Isso que é uma cagada Olha que Pedrinho Bora velho Vou dar uma barrada aqui daqui a pouco Bom que isso aqui vai depois pro youtube Blushed Bear Recomeço dos cinco jovens E o negocio é louco hein Sim meu Eu tô tão mesmo Chegamos na hora do velho Olha o outro É que se bem Eu vou tentar passar Pode ir lá Você vai cair Você grita? Grita Não não cair Pode gritar assim? Pode Vai subindo meu filho Não cai não Bruno Caralho 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 Não vou não mais subir de volta Pra ir Caralho Caralho Olha que buraco Olha que limite Não dá nada não Então subiu, eu agradeço, Dona. Muito brincando de tesão, velho. Segura aí, ó. Tá filmando? Tá. Ovo não aguenta dois. Ovo não aguenta dois não, caralho. Esse grande amigo tem pó que eu, velho. Ó o Wallace, caralho. Esse aqui é o Wallace. O garoto. Garoto mito. Vai, Will. Que lindo. Nunca vi coisa tão linda na minha vida. Ó o bicho do mato. Ó o bicho do mato. A Esmigo. Eu conheço lá. Vai lá, Rodrigo. Oi, trouxe sua arma. Engrossou. Ó, é água sem tijol, sem mama. Tá geladinha. Então vai. Então vai. Abaixo mesmo. Claro. Nossa, é que todo mundo precisa de teto. Se não, fica assim. Ando, calma. Vai. 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 Macaco branco. É aqui. Aquele é fruto. Oh, 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 oh. Ih, tá lá. Ele é fruto. Ali é fruto, né, caralho. Vai lá, Will. É, vou pular aqui. Só não sei se dá pra voltar depois, mano. A gente não pode descer. Senão a gente não tem como subir os seis depois. Cara, calma, cabrô. Ih, ó o ele com o facão dele. Ih, ó o ele com o facão dele. Estamos, é... Um dia. Perdido no meio do mato. É, nosso avião caiu. O avião caiu, né, Will? É, por favor, Mayday, Mayday. Help, help. Acho que aqui é o Lost, né? É o Lost. A gente não tá na hora que a gente não tem treinante pra dizer aí. Tudo bem? Dizer que... Pode falar. Foi boa viagem. Foi boa viagem. Isso aí. Isso aí. Mas já teve habitantes aqui, ó. Mostra ali. Os índios já usavam lixo, velho. Achamos saci no meio do caminho. Achamos saci no meio do caminho. Foi em casa, ó. 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 E aí, vocês conseguem subir de volta? Espera aí, né? Vai subir lá pra cima. E... Já achamos cavernas. Imagina o chão. Vem tudo. Oi. Podemos ver nas cavernas agora. Podemos ver. Nossa, mano. Tem mó... Ó, tem mó tênis de aranha em cima do cês aí, mano. Vamos descer o cipó aqui. Cipó. Esse aqui. Esse não vem mais não, velho. Esse aqui não vem mais não. Vamos por aqui, ó. Sabe, aqui. Calma aí, gente. A gente tira aqui, ó. Cês sobem. Segura aí. Sério é que a gente tira aqui, ó. Não, tem que quebrar lá em cima, mano. Ai, você vai ter que ver aqui, ó. Vai dar pra chegar aqui, velho. Quer ver? Não dá, mano. Tá preso na árvore ali, ó. Nossa. Nossa. Eu não queria ver. Eu filmei isso. O melhor é deitar dentro dele. Mano, isso é isso. Não é deitar, velho. Ó, eu já fiquei minerado, ó. Ó o cipó aqui dentro de mim, ó. Hugo Pereira. Ó, Hugo. E aí? Não, pode ir. Pode ir. Qualquer coisa eu tô te segurando. De pau, ó. Alguém... Alguém comprava já roupa na Hotpoint. Ali, estreia da Hotpoint. Ali, um aguinho. Então o avião caiu aqui Vai subir, meu? Todo mundo vai subir, então tem que parar de filmar Pra poder guardar Tem que subir Que a boca a gente liga você de novo A caçada eu não gosto, velho Tá filmando? Tá, mas agora vai parar pra poder subir Peraí Ah, peraí, o Will sobe e ele pega Se der por ajuda Se for dá pra aguentar É que o dedo ali vai bater com o espinho, ó Vamos lá, dá sim Vamos 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 Dá apoio lá, o Will Deixa ele subir, deixa eu filmar a bunda dele Ah, por certa Você pegou no espinho, né? Eu também, por isso que eu soltei Vai continuar furando Pô, tira o chinelo que é melhor Eu vou fazer uma cabeça, maldita Eu também acho melhor sem a chinal Mais um medo de pegar uma Dá a câmera aí Que isso, Will Virou macaca albino, velho Nossa, vai Macaca alemão Macaca alemão Vai lá, Fucho Sabe o que eu tô pensando? Se não for por aqui é bem mais fácil, Wallace Sai aqui, mano É uma escadinha, ó É uma escadinha ali, ó Improvisada para os grandes mestres Vou explorar ali, cara Ó as caveiras Ó as caveiras Tem quem tentou fazer isso, ó Não, fica aí mesmo, vocês Fica aí mesmo, ó Calma aí, fica aí, não Desce ainda não Pra lá tem Fica aí mesmo A gente não vai pegar nós É só o Fucho e o outro Vai, ó Eu não Vai lá, é só o Fucho Eu vou esperar com o que eu tô pensando Fiquei a pé Tô Tá com medo, tio Medo do que, tia? Deve parecer um bicho Não tem bicho aqui na selva Ai, gente Ai, meu braço é curto E bem longo